Caique Brito é atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e estado de saúde é gravíssimo ator teve politrauma corporal e traumatismo crâniano. Ele foi socorrido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. O ator Caique Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado 2, na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4700, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele está internado no CTI e o estado de saúde é considerado gravíssimo. O ator teve politrauma corporal e traumatismo crâniano, entenda que, Caique foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela. O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP, Barra da Tijuca, e ao Instituto Médico Legal, IML, do centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a polícia militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de uma hora da manhã, o rapaz foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul da cidade. Mãe e padrasto do ator sofreram um acidente de carro há dois meses de acordo com o delegado do Ângelo José Lages Machado, titular da 16ª DP. O motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito. Antes de ser levado pelos militares, o ator apresentou problemas na respiração. Caique é irmão da também atriz Stephanie Brito. Um dos papéis de destaque do ator foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadette, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina. Legenda Adriana Zanotto Amém.